A detenção de Vilmar Serafim da Silva, de 50 anos, residente no bairro Santo Antônio, realizada pela Polícia Militar através dos policiais Soldado Porn e Cabo da Silva, ocorreu na manhã deste domingo, às 9h30. Os policiais realizavam patrulhamento preventivo, objetivando levar mais segurança aos moradores do setor flamboyant, quando flagraram Vilmar, tentando praticar furto em uma obra da construção civil no local e o encaminharam para a delegacia. A prática de furto a obras da construção civil na cidade é algo bastante notório e frequente. Mas, desta vez, pelo que contam os policiais, o cidadão se deu mal. Literalmente falando, ele foi pego com a mão na massa, ou seja, com a massa na mão. Desta vez, o saco de cimento. E foi encaminhado aqui para o plantão da 14ª DRP. Bom, Walter, eu estava em patrulhamento ali, no setor flamboyant ali, deparamos com a motocicleta em atitudes suspeitas, tendo em vista que naquele setor ali tem bastante índice de furto, ainda mais nesse tipo de horário, dia de domingo, que quase não tem ninguém trabalhando naquele setor. E aí, fomos lá ver qual era daquela moto, deparamos com o indivíduo nas mediações ali de uma construção. Quando foi perguntado para ele o que ele estava fazendo lá, não soube responder, disse que estava só passando, que morava no Dom Abel. Aí, pegamos o documento dele, via Copom, constatamos que ele já tinha passagem por furto, que o mesmo aí tinha um mandato em aberto por furto. Diante dos fatos aí, deslocamos até a 14ª DRP aqui, sem entrega à autoridade competente. Ele inlocando, ficou constatado que ele estaria já preparando para furtar alguma coisa da obra? Positivo. Ele já tinha colocado uma escada lá sobre o muro e já tinha arrastado um saco de cimento. Já é bastante conhecido aí no meio policial por esse tipo de furto. Abordado pela reportagem, Vilmar preferiu não falar sobre o fato. Em cumprimento ao mandado a judicial de prisão, conforme esclarecido pelos policiais, Vilmar passou pelo exame de corpo de delito e foi encaminhado à cadeia, onde ficou preso à disposição da justiça. A motoneta que ele usava também foi apreendida pelos policiais e encaminhada à delegacia. A motoneta que ele usava também foi apreendida pelos policiais.